Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jessica Duarte, se é a primeira vez que você vem no canal, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de Good Girls. Gente, essa temporada foi de três episódios, diferente da primeira temporada que teve apenas dez episódios. E a temporada passada, a primeira temporada, terminou com o Rio falando pra Beth matar o Jim. Porque a Beth tinha feito várias coisas ali, né, que o Rio ficou super estressado. Então ele falou pra ela tomar a conta, matar ele. E aí a gente não sabia o que acontecia e no primeiro episódio da segunda temporada, gente, o Rio não quis atirar nele. E o Rio pega e dá um tiro no peito dele e pensa, morreu. Só que o homem não morreu, aí eu fiquei assim, como que esse homem não morreu, né, com um tiro lá no peito, assim, bem no rumo do coração mesmo. E aí tem o Jim, ele vai pro hospital e mostra lá as três lá sentadas, sempre mostra as três, gente. O que eu gosto dessa série é que as três, tem as duas irmãs, mas parece que são as três que são irmãs, assim. Porque estão muito perto uma da outra, sempre uma apoiando a outra e eu gostei dessas sépicas disso. A Beth e o Rio, pra quem fica aí chipando o casal, eles se pegam nessa temporada. Mas é assim, pra quem gosta do Rio, nessa temporada eu fiquei com um pouquinho de raiva dele. Porque tinha hora que ele parecia um meninão. Não sei se vocês também repararam isso nele. A Ruby, o marido, nessa temporada, ele é coberta ela, né, ela fala várias coisas pra ele. Aí eles obrigam ele a tirar a licença, porque ele passa pelo polígrafo e no polígrafo ele não passa. Aí tem vários roupos que elas têm que fazer ali, mas eu achei que os dois iam separar. Os dois acabou que ficou junto ainda, não separou, né. Aí tá engraçado que ele vai preso nessa temporada e a filha dele, o filho dele ainda, no começo a filha dele fica meio com raiva, vira rebelde, mas depois ela volta a gostar dele e a mãe dela conversa com ela, o pai dela também conversa com ela e fica tudo ok. O Noah, gente, o Noah aparece, né. Ele aparece como a primeira temporada, o Bomber, o povo acha que ele morreu, né, que ele sumiu, que ele desapareceu, na verdade, o povo do supermercado. E aparece o Noah pra substituir ele como o novo gerente. Só que esse Noah, ele é bem suspeito, gente, ninguém imagina, né, ele vai começar a namorar a nossa queridinha. Eu queria tanto que ela ficasse com o Greg, gente, eu não gostei dela namorar o Noah, eu queria que ela ficasse com o Greg, porque o Greg nessa temporada, eu não lembro se foi nessa ou se foi na passada, ele separou da ex-mulher dele, a ex-mulher dele teve um filho, né, mas a Anne não fica com ele por conta disso, a filha, a Sede fica com raiva da Anne também um tempão, porque ela descobre que a Anne tava, que foi a mulher que traiu, que pegou, né, o Greg, o pai dela, e a mulher do Greg, a ex-mulher do Greg, tava grávida, teve um bebê, ficou toda triste, mas acaba que quem fica lá no momento da gravidez do parto pra ajudar é a Anne, sabe. Foi até massa essa parte. O Boomer, gente, o Boomer não morreu, não acredito que o animal não morreu, vai terminar de falar. Vou cortar essa parte. Ele não morreu, a Mary Patti, aquela mulher, é uma louca, gente, nessa série, sério, ela matou o ex-marido dela, aí vai falar nessa série, vocês vão ver esse vídeo aqui, é cheio de spoiler. Spoiler. Ela, por causa que o ex-marido dela recebia seguro, né, mostra até um contra-cheque lá de 3.500, alguma coisa assim, e pra não parar de perder, porque ele sofreu um infarto, né, caiu lá na grama, pra não parar de perder esse seguro, esse contra-cheque aí, essa aposentadoria, por invalidez, creio eu, ela vai e esconde o corpo, corta o pedaço, coloca no freezer, e aí todo mundo acha que tá jogando o corpo do Boomer fora, né, que as três mulheres se ferram na série por conta desse corpo, porque elas vão ajudar a Mary Patti, que atropela ele, e aí todo mundo acha assim, fica achando que é o Boomer mesmo que morreu. Aí coloca ele num saco e coloca dentro do freezer, corta os pedaços e coloca dentro do freezer. É engraçado, gente. E aí elas vão e jogam esse corpo no lixão, o FBI tenta achar o corpo, alguém encontra o corpo e manda um dedão pras mulheres, é uma coisa de louca essa história. E depois de tudo isso, esse sufoco por causa desse corpo, elas descobrem que na verdade o corpo que ela jogou fora era o corpo do Jeff e da Mary Patti, então, gente, aí eu, por isso que eu falei, elas tinham que ter mandado essa mulher desde a primeira temporada, porque aí o Boomer também, a Beth, ela deu tudo com, eu assim, tem hora que eu gosto mais da Beth, mas tem hora que eu falo assim, ah, não, gente, eu acredito que essas mulheres estão fazendo isso de novo. Igual na hora de jogar o corpo, ela jogou sem luvas, vocês repararam isso, foi sem luvas, sem prender o cabelo, e eu fiquei agoniada no episódio que foi de jogar o corpo fora, porque elas, depois de tudo que aconteceu, totalmente falta de profissionalismo ali, jogando um corpinho fora, e o FBI na cola delas, deixando DNA pra toda a banda. Ah, gente, essa temporada foi muito boa, principalmente pra quem tipo o casal ia, Beth e o Rio, que eu amei esse pedaço. É igual o povo do Twitter fala, né, não tem como você assistir a série e não gostar do Rio, o Traficante. Ele é muito, o Manny, Manny Montana, que é o ator, ele é muito... Ai, não tem nem palavra pra expressar, ele é muito crismático, muito lindo. Eu achei mais demais. E é isso, gente, esse aí foi um resumão que eu fiz dessa segunda temporada. Ah, eu vou falar só mais um pedaço aqui. Ah, a Beth, ela tenta, ela nessa temporada mostra mais que ela é apaixonada pela essa área, assim, do crime, que ela tenta fazer as coisas de uma mãe normal, né, ficar, elas participaram das reuniões, fazer as coisas pras crianças, só que ela fica totalmente entediada lá. Tem até um episódio que ela vai, faz um monte de bolinhos pra participar lá e as mulheres vão e não usam, porque tinha glúten e amendoim, se não me engano. Aí ela fica toda estressada, assim, e ah, meu trabalho foi em vão, né, o que é que eu vou fazer? A reunião das mulheres é uma chatice, gente, vocês vão ver nessa série. Então, ela fica aí tentada entre essas, entre ser mãe e ser traficante. E do começo ao fim, essa temporada foi, assim, foi agoniante e foi comédia total, essas mulheres, muito massa. E pra que que eu espero da terceira temporada? Eu espero aí que a Anne volte com o Greg, que o Greg nessa temporada não apareceu muito. ele alertou a Anne sobre o Noah, né, falou que ele tava muito estranho, tava aproximando da série, a filha deles, assim, do nada. E falou que conhece um babaca quando vê um, porque ele também é um, né. E, gente, eu espero o Agente Turner no final dessa temporada. Nossa, esse vídeo vai ficar muito grande, porque eu tô lembrando aqui, falando, tô lembrando. No último episódio, mostrou aí o Agente Turner, o Rio tinha pegado o Agente Turner, né, né, eu acho que foi o episódio mais principal que teve, sempre o final. E ele deu uma arma pra Beth matar o Agente Turner e contou lá na hora que tinha o corpo enterrado no jardim dela, no quintal dela. E falou assim, você tem que acabar com isso agora. E ela vai e atira no Rio, gente. O Rio tava lá, quase morto. Então, e aí, o Agente Turner vai e fala assim que ia ligar, tipo assim, vou ligar pra ambulância e é só se você ficar, você sabe que vai me dever um favor, né. Então, eu vou ligar só se você pagar esse favor. Por isso que esse homem tava atrás do Rio o tempo inteiro. Aí eu pensei, gente, isso tudo era pra conseguir um favor do Rio. Então, gente, no final de tudo, quem não prestava era o Agente Turner. É, gente. Ele mostrou ele no final lá, indo lá na casa da Beth, bem que agradecer, né, por ela ter salvado ele. E foi embora. Foi embora e ela não falou assim, falou que, tipo, vou tirar umas férias, depois eu volto pra ver como você está. E se você tiver má, eu vou te prender. Porque, tá vendo, gente, é isso que eu não aguento na série. Porque a Beth, ela não acaba com os problemas, né, com as pessoas que tem que acabar. E os problemas voltam. E a gente que é viciada em série, a gente sabe que quando você não acaba com o problema, ele vem acabar com você, né. Então, é isso, gente. Contem nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês esperam pra terceira. Pra terceira, eu só tô esperando a Anne ficar com o Greg, gente. Porque eu chico muito esse casal, pra mim é o casalzinho mais lindo. A gente tem que ficar junto. Bonitinho demais. E é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal pra ajudar no crescimento. E até a próxima.